Oi meninas, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a La Angel e hoje é domingo. Quem aí teve uma semana também super atarefada, cansativa e tá dando graças a Deus que hoje é domingo? E eu adoro quando chega aqui esse momento que a gente pode conversar um pouquinho, trocar ideias e dar super dicas de moda que é o que a gente adora, né? A gente quer ficar bonita. Então vamos pra mais um vídeo. Antes eu quero mandar, pegar meu óculos aqui, quero mandar um beijo pra Vanilda Barbosa e Ana Oliveira de Açores. Gente, Portugal, olha só. Beijo Açores, beijo Portugal. Tá chegando meninas de Portugal aqui no nosso canal, sejam muito bem-vindas. Portugal, olha, eu tenho tanta vontade de conhecer Portugal. Ali é aquele parque das nações que eu sempre vejo, assim, fotos maravilhosas. Eu tenho muita vontade. Quem sabe um dia eu vou lá. Vanilda Barbosa, eu trouxe algumas dicas aqui pra você sobre ombro largo e quadril, quadril estreito, né? Então, trouxe algumas dicas aqui pra vocês. E Ana Oliveira, vamos falar de barriguinha, como disfarçar um pouco a barriguinha, ok? Vamos começar, gente. Eu trouxe aqui a primeira foto que tá tudo lá na minha página do Face. Muita gente gostou desse look porque é um look fácil de você conseguir copiar, você reproduzir aí na sua cidade, na sua casa. Então, é esse daqui, gente. Olha, uma calça, bege, caque, né? Ela é super fácil de ter. E, principalmente nesse tecido aqui, né? Que é um tecido como se fosse sarcha, como se fosse um brim, né? E a blusinha jeans sem manga. Não é lindo? E o que que dá alegria nesse visual é a bolsa de palha, né? Que também é super fácil da gente conseguir uma, né? Principalmente aqui no Brasil. E ela colocou uma sapatilha até combinando azul com bege, né? Da mesma cor do look. Ficou super legal. Eu gostei muito desse look descontraído aí pra passear, pra fazer compras, né? E tá bem verão. Esse daqui também é muito bonito, né? E essa é uma dica boa aí que eu deixo pra Ana, que tudo que é sobreposição, Ana, deixa o corpo da gente mais alongado, tá? Como a gente tá no calor, a sobreposição mais leve, com tecido mais levinho, faz o mesmo efeito, tá? E sempre usar a blusinha mais larguinha e mais comprida, tá? Então, a primeira dica aí pra disfarçar a barriga é a blusa mais compridinha na altura do quadril, como eu sempre falo. Porque se você usar uma blusa muito justinha, vai marcar a barriga. Então, um tecido leve, tá? Longo, longa e com uma sobreposição por cima, porque vai disfarçar ainda mais a barriguinha, tá bom? Então, fica essa dica aí, Ana, pra você. E a calça jeans básica, né, gente? De sempre. Colocar um colar também ajuda porque você concentra atenção pra essa parte aqui do busto. As pessoas já não vão olhar tanto pra barriga, pro volume da barriga, né? Então, é uma boa dica. Outro look aqui que eu trouxe pra disfarçar a barriguinha, olha como eu falo, como é legal colocar uma blusa mais leve, de tecido fluido, mais na altura aqui do quadril, né? Pra ela dar um caimento mesmo. E essa tem uma manguinha que dá pra usar esse tipo de manga, gente, olha. Não é difícil de achar. Eu mesma já vi aqui nas lojas, né? E pra quem não quer mostrar o braço, mas também não quer passar tanto calor, olha a abertura dessa manga, né? Não é legal? Porque disfarça o braço, às vezes a pessoa tá com o braço gordo, mas mesmo assim não quer passar calor, coloca uma blusinha mais ou menos desse tipo. E a bermuda, gente? As pessoas que não querem mais usar short e não querem mostrar a coxa, olha só que bela opção, né? Tá bom? Fora que a estampa dessa blusa tá linda, né? Agora, eu queria falar um pouquinho sobre ombro largo e quadril estreito, né? Que muita gente tem, principalmente quem fez muita natação, né? As atletas, né? Pra vocês terem uma ideia do corpo, como que é o corpo triângulo invertido, né? É o ombro muito largo e o quadril muito estreito. Então, a gente vai trabalhar aí com a proporção. A gente quer disfarçar esse ombro largo, então a gente vai usar peças mais escuras em cima, evitando babado, principalmente aqui na parte do... Tudo que dê volume, evitando babado, evitando estampas, tá? Se você quer disfarçar essa parte, então a gente vai ser mais sóbrio aqui em cima e aqui embaixo, que você tem pouco quadril, a gente vai mostrar mais. Então, a gente vai trazer os babados pra baixo, a gente vai trazer o volume, tudo que tiver volume e estampa, a gente deixa pra usar na parte de baixo da roupa, tá? Nas calças, nas saias, nas calças, nas saias, nas bermudas, nos shorts, tudo estampadinho, tudo com volume, pra dar uma impressão que você tenha um quadril mais largo. E aqui em cima, tudo ser mais sóbrio. A blusinha, você me perguntou que tipo de blusa eu posso usar. Lógico que eu não vou falar pra você usar sempre preto, porque ninguém merece nesse calor usar preto. Então, você vai poder, vai ter uma hora que você vai precisar, né, usar cor clara, né? Então, esse tipo de decote que eu tô usando, forma de U. Então, Vanilda, evita usar ciganinhas, porque a ciganinha já vem com babado e ela é assim, né? É um decote assim, reto, que evidencia bastante o ombro, tá ok? Então, vamos continuar. Esse tipo de blusa aqui, também, eu acho que ele mostra muito o ombro. Já não é muito apropriado pra quem tem ombro muito largo. Mas quem tem pouco ombro, como eu, esse tipo de decote fica muito legal. Eu adorei essa bata, gostei da cor, gostei do babadinho aqui, né? Muito lindo, com uma calça branca e uma bolsa azul. Eu adorei esse look, tá bem verão. Outro look aqui, bem verão, bem fluido, né? Bem larguinho aqui, olha, pra Ana Oliveira, lá de Açores, disfarçando a barriguinha, olha. Olha que legal. Essa blusa é em triângulo, tá? O corte dela é como se fosse um triângulo e ela é linda, né, gente? Essa blusa também é o tipo da blusa que eu tava falando, que ela é pro verão e também disfarça quem tem o ombro largo aí, tá? E pra quem tem quadril estreito, calça branca, o branco sempre amplia, né, a parte de baixo. Então pode usar bastante calça branca, tá, meninas? E é isso aí. Que lindo esse look, bem verão. O outro que eu trago aqui é esse daqui. Uma bata clarinha, branquinha, né, transparente, colocou uma camisete por baixo. Meninas aí que já passaram dos 60, dos 70, que tem vontade de usar transparência. Olha, é um modelo legal, né? Um look legal, inspirador pra fazer e usar sua transparência sem receio, sem medo nenhum, tá bom? Que fica elegante, não fica nada de feio, não, gente. Muito pelo contrário, eu acho lindo transparência. Olha só esse daqui também, outro look com ombro, né, com esse corte aqui, né, em forma de bola e muito bonito também. Eu acho que esse look eu já até trouxe aqui pro canal, mas é porque eu queria trazer bastante look também de verão, porque, gente, aqui no Rio já começou o maçarico, tá muito quente. Olha só esse daqui também, tá muito bonito, azul. Outro look aí que eu indico pra quem tá com barriguinha e quer usar vestido. Esse tipo de vestido mais soltinho, tá? Tipo um camisetão mesmo, um tecido leve. Coloca uma sobreposição de tricô. Olha só que lindo com essas franjas, tá? Aí você pode usar essa mesma sobreposição em vários vestidinhos, né, que vai te afinar, vai te alongar, como esse daqui, olha. Outro vestidinho com a mesma sobreposição, né. Aí procura comprar de uma cor mais neutra, como essa daqui, né, uma cor neutra, que combina com vários tipos de vestidinho. É só trocar o vestidinho, né, e vai usando, porque é um look certeiro pro calor, pra quem tá gordinha, que quer disfarçar, quer dar uma valorizada aí, alongar a silhueta. Quando eu falo alongar, é emagrecer mesmo, tá? Olha outro aqui também, essa bata maravilhosa. Eu sempre indico bata, eu sempre indico bata, porque a bata é confortável, é bem a cara do nosso Brasil, do Nordeste, do Rio. A bata é um coringa e combina com tudo, combina com jeans, combina com calça mais soltinha. E olha essas listras aqui, que tão super na moda, né, look confortável, né, que disfarça. Às vezes a gente tá com pneuzinho, tá com barriguinha e a bata serve pra isso, pra disfarçar com conforto. Aí você me pergunta, ah, Ursula, mas eu não gosto de usar roupa largada, né, sem ter, sem estar por dentro da calça. Então, se tivesse, ou se olhar no espelho e se sentir estranha com a roupa muito reta, então tem uma forma de prender, que é essa daqui, né, que ainda, olha, ela fica mais soltinha aqui na lateral. Eu acho que é uma forma, em vez de botar tudo pra dentro da calça, é uma forma de você prender, sem comprometer tanto, né, a sua silhueta, é uma forma de prender sem deixar o culote aparecendo demais, ou a barriga muito em evidência. Então é só colocar uma pontinha aqui, né, e vai. Se você não quiser mesmo deixar a roupa soltinha, tá? Prende só um pedacinho da blusa ali na calça. Um outro vestido aqui que eu trouxe pra vocês, que eu achei lindo, olha o trabalho desse vestido. Ele é soltinho, tecido leve, né, é como se fosse uma bata, é, mas é um vestido. Cobre o braço e me parece muito, muito fresquinho, né, e a cor, a cor tá maravilhosa também. Então eu trouxe esse look aqui pra vocês. Esse vestidinho também tá tudo de bom, né, vestidinho que tem bolso, gente. Aí outra dica pra, pra Vanilda, né, que ela, ela me pediu um, é, modelos, né, de blusa, mas se quiser um vestido, é o vestido assim, ele é mais larguinho aqui embaixo, então vai dar mais volume aqui na parte de baixo porque ele tem bolso, né, fora que ele tem listras deitadas, então vai te dar mais quadril, tá? Outro look aqui que eu trago pra vocês é esse daqui de linho, olha que bata linda de linha, né, tecido super confortável de algodão puro, lindo, né? E olha a bolsa de palha, gente, toda hora eu mostro um look com bolsa de palha porque vai vir com tudo aqui no nosso verão mesmo, não é lindo? E esse amarelo bem forte, né, fica maravilhoso quando combinado com calça branca, ok? Vamos pra mais uma bata branca de linho, olha como parece, dá uma, transmite uma sensação de conforto, né, de leveza, look maravilhoso aí pros nossos dias quentes de sol, e eu acho legal essas batas pra quem não quer, como eu falei antes, não quer mostrar o braço, né, não passa calor, o linho é um tecido que deixa a sua pele transpirar, né, à vontade, mesmo que você esteja com manca, você não vai morrer de calor, tá bom? Vamos pro outro look aqui, trouxe mais um vestidinho agora de seda, de viscose, bem soltinho também, perceba que as linhas, ele é estampadinho, mas ele, as linhas são em pé, não é? Então, emagrece, o que é tudo de bom, e a estampa tá bem, bem delicada, não tá nada gritante, não tem flores muito grandes, então tá aí outro look aí pro verão que emagrece. Agora, o vestido que eu me apaixonei foi esse daqui, esse vestido trapézio, né, que ele é em forma de ar, ele vai abrindo, né, muito lindo também. Outro vestido aí que eu indico pra Vanilda, tá, porque ele vai, ele vai abrindo, né, ele vai te dar volume aqui, mas olha que maravilhoso esse vestido, me parece super, super confortável, gostoso de usar, de algodão, maravilhoso. Outro look aqui que eu trago, olha aqui pra disfarçar a barriga, né, maravilhoso, olha só, porque eu trago uma blusa, ela tá com uma blusa branca, ela tá com uma sobreposição de listra, né, então só aí você já chama a atenção nesse look pra esse casaco, que é um casaco leve, né, dá pra usar, dá pra usar num dia mais quente, tranquilo, porque ele é de algodãozinho e ela tá toda, toda harmônica, né, as cores estão bem, bem harmônico aqui, tá, tá bom de se olhar, tá, tá gostoso de ver, né. E outro aqui que eu trago, outra blusa, nesse mesmo, nessa mesma padronagem de listra, né, listras deitada com listra em pé, nessa cor bem suave azul e branco e olha que bata legal também, perfeito, perfeito pro nosso verão e que disfarça a barriga. Outro look aqui que eu trago pra vocês é esse daqui maravilhoso, essa saia, né, Evazê, uma saia Evazê que disfarça o quadril e essa blusa branca, belíssima com esse ombro mais volumoso, né, esse ombro não, esse braço, né, mais volumoso e tá lindo, olha a composição de cores, né, combinou perfeitamente bem, lindo look. Trouxe um vestido aqui pra vocês também se inspirarem e é um vestido também que disfarça a barriga, esse tipo de corte disfarça bastante a barriga, né, sempre eu falo aqui pra vocês, se tiver que escolher um vestido de estampa e que você esteja acima do peso, dê preferência pra estampa que tem o fundo mais escuro, como esse daqui, né, e é um vestido de alça que aí pro nosso verão tá perfeito. Outro vestido que eu trouxe também é esse daqui, também de florido, porque as flores estão com tudo, nós já vamos entrar essa semana na primavera, então agora vocês vão ver, começar a ver muitas flores vindo por aí. Trouxe também o velho e bom jeans, trouxe uma bata maravilhosa aqui em jeans, o corte dela propicia pra disfarçar essa região aqui, central da barriga, né, e jeans é jeans e jeans sempre combina muito bem com branco, né, fica bem verão, bem pros dias de calor mesmo, que a pessoa quer usar um jeans e é só colocar uma bata e uma calça branca, que é a cara, né, do nosso verão e tá muito bonito. Esse daqui tem um corte bem assimétrico, essa bata, e ao mesmo tempo a cintura, né, aqui, por causa dessa costura, e tá linda, gente. O decote em U, como eu falei antes, timo pra disfarçar aí o ombro muito largo, né, e como eu disse antes, o verão tá, nem chegou ainda, estamos com temperaturas aí de quase 40 graus já. Eu trouxe um outro vestido jeans, jeans com renda, né, maravilhoso também, esse é ombro a ombro, olha que diferença de gente, vocês aí que conhecem uma boa costureira que quer fazer uma coisa diferente, olha que legal pegar uma renda azul, né, do mesmo tom do vestido, e brincar aí com uma peça, fazer uma coisa diferente, que fica bem legal. O outro vestido jeans que eu trago aqui é esse, esse é mais jovem, né, por ter essa abertura, né, essa fenda bem na frente, mas ele não deixa de ser lindo, lindo de morrer, tá bom? Então, esses foram os looks que eu trouxe aqui hoje pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, eu fico imensamente grata, gratidão é a palavra que eu trago hoje pra vocês. Eu tô muito grata e agradecida pelo carinho de vocês, por todo mundo que tá se inscrevendo, que tá gostando, tá deixando comentários, e você que gostou aí desse vídeo, que quer fazer parte da nossa família, se inscreve, dá um like, né, o joinha que é muito importante pra gente aqui, né, é isso que ajuda. Não pula propaganda, sabe essa propaganda aí que aparece no início do vídeo aí no YouTube? Não pula não, gente, deixa passar até o final, porque essa é a única forma que vocês têm também de ajudar a gente a ter algum retorno aí desse YouTube, tá bom? E continua fazendo vídeo aqui pra vocês. Então eu deixo um grande beijo, uma boa semana, e até a próxima, tchau!